O corpo humano é uma máquina fantástica, mas se não tivermos cuidado, podemos desenvolver doenças que nos retiram qualidade de vida. Que fatores põem em risco a nossa saúde? Os principais fatores de risco na nossa sociedade são o sedentarismo, o excesso de peso, o consumo de álcool, o consumo de tabaco e o stress. O sedentarismo é um estilo de vida em que não há atividade física. Ver televisão durante muitas horas ou passar grande parte do dia a jogar no computador ou nas consolas são exemplos de comportamentos sedentários. Estes comportamentos deixam o corpo mais lento e menos ágil, podem conduzir a distúrbios psicológicos e favorecem o aumento de peso e o aparecimento de hipertensão. O excesso de peso, outro fator de risco, conduz ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares que podem provocar, por exemplo, ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais. Também aumentam o risco de diabetes. Para combater o excesso de peso, deves praticar exercício físico e consumir alimentos pouco calóricos. O terceiro fator de risco é o consumo de álcool e de tabaco. O álcool, quando consumido em excesso ou com frequência, provoca alterações cerebrais nos indivíduos, levando-os muitas vezes a ter comportamentos indesejáveis. Provoca falhas de memória e reduz o desempenho no trabalho e na escola. Mas o álcool também origina outros problemas. Por exemplo, destrói o fígado e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Quanto ao tabaco, tu sabes, contribui para o cancro do pulmão, da laringe, da mana e da bexiga. Afeta todo o sistema respiratório e agrava os problemas cardiovasculares que possam já existir. O consumo de tabaco é extremamente prejudicial e causa dependência. Portanto, o melhor é não experimentar. O stress é mais um fator de risco. Corresponde a um estado de desgaste físico e mental resultante das exigências do dia-a-dia. Manifesta-se na forma de ansiedade, irritabilidade ou depressão. O stress também aumenta o risco de ocorrer um ataque cardíaco. Para combater o stress, é importante praticar exercício físico, caminhar ao ar livre, dormir bem, aliviar a pressão e relativizar os problemas. Proteger o nosso corpo significa fazer as escolhas certas. Se queres ter uma vida longa, deves tentar vivê-la bem.